Curtiu Ibiza, se divertiu com os amigos e pegou o coronavírus? Neymar é supostamente diagnosticado com a doença e a Anitta, precisa se explicar? Eu vou te contar tudo isso e muito mais, agora! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades na internet pra você. E quem acompanha Eu Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, com certeza viu? Quando eu falei sobre o Neymar e a Anitta, os dois estavam curtindo muito na Espanha, em Ibiza. Fizeram stories, TikTok, tudo que tinha direito juntos, né? Se divertido bastante, sem máscara, aquela coisa toda. E aí, minha gente, que começaram os boatos nesta quarta-feira? Que nesta quarta-feira, inclusive, usamos o quê? Rosa! Na quarta-feira usamos rosa e essa linda blusa pink maravilhosa. Você sabe o que encontra onde? Na Janoguina Store. O primeiro link tá aqui na descrição. Acesse a minha loja porque a gente veste do P até o G5. Tem uma coleção linda, maravilhosa lá. Tem shorts, saia, calça, blusa, casaco, tem tudo que você precisa. E eu tenho certeza que você vai amar todos os looks que você viveu usando aqui no canal. São da Janoguina Store, um mais lindo do que o outro. E essa blusinha, R$69,90. Mandamos para todo o Brasil e o frete, minha gente, correnta de greve. Não se preocupe porque trabalhamos com transportadora e o frete, ó, pequenininho. Parcelamos também até seis vezes sem juros. Babado, né? Então corre pra Jornoguina Store que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Primeiro link aqui na descrição. Então, daí o Neymar tava lá curtindo, né, Ibiza com Anitta. Os dois fizeram muitos stories juntos e aí o Neymar voltou, né, da sua curtição. E disseram por aí que ele foi diagnosticado com coronavírus. Supostamente, Neymar estaria com a doença. O Paris Saint-Germain, que é o time do Neymar, se manifestou publicamente e disse que sim. Que três jogadores foram diagnosticados com a doença. E que eles já estariam tomando aí todas as medidas necessárias. É claro que os nomes não foram divulgados. Mas a treta correu pela internet. E chegou onde? Chegou Nanitta, que tava com ele. E aí, todo mundo quer saber se a Dona Anitta tá ou não tá com o coronavírus. E aí começou aquele rebuliço, aquela coisa toda no meio disso. A Dona Anitta tava fazendo o quê? Tava arrumando o cabelo, trocando a cor do cabelo, tirando o mega, trocando o mega. Tava aí falando com um monte de gente, trabalhando, fazendo os corre dela, né. Apareceu sem máscara também em vários lugares. E aí o pessoal tava preocupado. Tanto que a assessoria da Anitta acabou se pronunciando sobre o assunto. No Twitter, o Paris Saint-Germain disse. Três jogadores do Paris Saint-Germain foram confirmados positivos pelo teste Scars Covid-2. Estão sujeitos ao protocolo de saúde apropriado. Todos os jogadores e staff continuarão os testes nos próximos dias. O Neymar hoje, quarta-feira, postou stories ao lado do filho, Davi Luca. E no vídeo eles falam ali que vão jogar e tals. Nos últimos dias ele também se encontrou com o ator de elite, Aaron Pieper. E com a ex-Carol Dantas e também com o marido dela, Vinícius Martínez. Pra comemorar os nove anos do filho do Neymar. Além dele, outros dois jogadores do Paris Saint-Germain supostamente estariam também com a doença. Que é o Di Maria e o Leandro Paredes. Quem falou isso foi um jornal gringo, aí lá, um jornal francês. Em resposta à revista Quem, a assessoria da Anitta disse que Anitta se testou ao chegar ao Brasil por uma questão de responsabilidade. E o teste deu negativo. Coincidência ou não, o Paredes e o Di Maria também estavam curtindo o descanso lá com o Neymar. O maior babado. Bom, e olha só, o Tiro Livre se envolveu em uma grande polêmica. Isso porque ele fez uma publicação nas suas redes sociais, debochando de uma situação, fazendo piada com o corpo de uma moça. Acontece que aquela foto é real, é de uma moça, e não gostou nem um pouco de ver a foto dela usada daquela forma. Ela fez o InGTV descascando a situação e se mostrando indignada. E teve resposta, olha só. Me surpreende, nós mulheres ainda temos que ver, ouvir comentários machistas, ser julgadas pelo nosso corpo, e muitas vezes ainda passar situações de assédio sexual na rua, na internet, enfim. E, gente, isso é inaceitável. Eu acabei de receber aqui várias mensagens do post que o famoso cometeante Tirulipa fez com a minha foto objetificando o corpo das mulheres fazendo um humor machista, que na verdade não é humor. E eu acho que isso tem que acabar de uma vez por todas. E vindo de uma pessoa tão famosa, né? Isso me surpreende muito. Vocês já pararam pra olhar os números de feminicídio? Porque por mais que nossa sociedade esteja evoluindo a cada dia mais, os números só estão aumentando. Muitas mulheres sofrem violência doméstica, violência sexual, seja na sua casa, seja no seu trabalho. E isso vem em um costume enraizado, que são justamente essas piadas, esses comentários machistas. E a gente tem que dar um basta nisso de uma vez por todas. Vocês já pararam pra pensar que hoje em dia, muitas mulheres põem em risco sua vida, deixam de comer, têm doenças como anorexia por causa desses comentários. Muitas deixam de sair de casa, deixam de usar a roupa que querem, né? Por causa disso. Então assim, eu acho que a gente tem que dar um basta de uma vez por todas, né? Dessa vez foi comigo, mas amanhã pode ser com você. E eu vou pedir a sua ajuda pra que nós não continuemos passando essas situações. Porque, gente, isso é inadmissível. Porque pra mim, uma pessoa tão famosa como ele, com tanta voz, devia apoiar as mulheres, devia dizer não ao machismo, e devia se embasar nessas causas, e não continuar propagando comentários machistas por aí. Então fica aqui minha indignação. E, gente, é basicamente isso. Pois é, é daí que o Tirulipa apareceu pra se explicar. E ele fez um vídeo ali, falando e tal, conversou com ela, e que foi a equipe dele que fez a postagem. A gente não foi ele, foi a equipe. Olha só. Bezerra, minha amiga, Tirulipa passando aqui pra me retratar. Como a gente conversou pro telefone, eu passei o dia todo gravando hoje, não vi, de fato, as minhas últimas postagens. E tem pessoas que trabalham na minha produção, que fazem essas postagens por mim, e postaram uma foto sua, minha cara no seu rosto, mas mostrando o seu corpo. E eu não fui de acordo. A Mara mandou pra mim, minha amiga daí do Rio Grande do Norte, mandou pra mim, falando que tinha uma postagem de uma amiga dela. E eu imediatamente retirei, porque, de fato, não concordamos com isso. E como a gente conversou no telefone, tô do seu lado, tô com você. Abraço essa causa junto com você. Te peço perdão, até porque tenho que ser responsável pelas minhas postagens do meu Instagram. Até porque foi no meu Instagram. Então, tamo junto. Fique tranquilo. Tô aqui pro que dera e vier, tá? Pode contar comigo. Um beijo pra você. E tô junto com você nessa causa. Obrigado, Mara. Obrigado a você pela sensibilidade e por, de fato, me ouvir. Um beijo. Tamo junto. E me perdoe. Beijo. Então, esse foi o pronunciamento do Tirulipa. E muitas pessoas não engoliram a desculpa que ele deu. Disseram que foi uma desculpa ridícula, esfarrapada e que convenceu um total de zero pessoas. E que, nessas horas, a culpa é sempre da equipe, nunca do artista. E você? O que que acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. E Vitão voltou a ser assunto nas redes sociais mais uma vez por causa do suposto affair dele e de Luísa Sonza. O fato dos dois não assumirem realmente um relacionamento pra internet sempre gera muita especulação. Muita gente tá de saco cheio dessa história toda. Mas hoje, ele fez um TikTok, né? Mas não é um TikTok, porque é um Reels, porque é no Instagram. Então, ele fez um Reels com um áudio falando que se apaixonou pela pessoa, que no início era uma brincadeira, mas que daí arriou as quatro rodas e ficou apaixonado. Olha só. Eu nem preciso dizer que todo mundo achou que era quem é Luísa Sonza e começou a marcar ela nos comentários. Uma pessoa ainda questionou ele pra ele marcar lá o arroba, se eu não me engano, foi até o Lei de Nada. E ele falou que não podia marcar. Ninguém aguenta mais essa história, né? Ou assume ou não assume, ou... Ah, eu nem vou falar disso aí que já cansou, já. E os babados dos ponços continuam rendendo. Eu contei todas as novidades dessa história hoje, aqui no canal e ontem também. Você confere esses vídeos nos links aqui nos cards e também no box de descrição. Acontece que na tarde desta quarta-feira, o porta-voz oficial da família, mais conhecido como o Pastor Márcio, que fala demais e sempre deixa a família irritada, acabou postando um stories que dizia o seguinte Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é o outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja a Natênama. Daí ele explicou o que isso quer dizer porque eu realmente não entendi, se você já tinha entendido me conta aqui nos comentários não sou uma pessoa que sabe desses assuntos. E aí ele escreveu Notem que ele diz ainda que nós mesmos, ou seja, o evangelho não é o que falamos ou o que falam e sim o que recebemos de bom grado vindo de Deus. O erro sempre estar conosco. Sempre. Tá bom. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho